Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 7 mil obras que estavam paradas foram retomadas e vão ser concluídas até o final de 2018 por meio do programa Avançar do governo federal. São pontes, escolas, centros de saúde e outros projetos nas mais diversas áreas. Em Campinas, uma das obras retomadas é o projeto Sirius, que promete revolucionar a ciência no Brasil e no mundo. A equipe de reportagem da TV NBR foi até lá e mostra pra gente como funciona. Música O nome é difícil, Luz Síncron Tron, mas as aplicações dela no nosso dia a dia são mais comuns do que pensamos. Tá vendo essa maquiagem aqui que eu tô usando? Pois é, pra que a ação dela na nossa pele seja conhecida pelo fabricante, muitas pesquisas foram feitas usando a tal luz de nome complicado. E não é só isso. As aplicações do processo servem pra qualquer área do conhecimento. Todos os materiais que existem são feitos de átomos. Para conseguir enxergar os átomos, existe essa máquina. Tudo começa nesse acelerador linear, que gera um tipo de radiação muito brilhante, a luz Síncron Tron. Essa luz atravessa os materiais e revela toda a sua composição. Ela é produzida quando os elétrons percorrem um tubo com vácuo similar ao do espaço. Ao girarem, os elétrons são conduzidos para as estações experimentais. Ali, os cientistas podem observar as amostras de acordo com o modo com que absorvem a luz. O Laboratório Nacional de Luz Síncron Tron, esse que eu estou, é a única fonte deste tipo de luz na América Latina. Inaugurado há 20 anos, ele atende toda a comunidade acadêmica e industrial brasileira e até internacional. Mas ele pode ser considerado apenas um embrião do projeto Sirius. O futuro super laboratório ganhou esse nome por ser a estrela de maior brilho no céu. Quando inaugurado, o Sirius será um líder mundial de Síncron Tron. O segundo aparelho de quarta geração no planeta. Até o momento, só a Suécia trabalha com algo semelhante. Segundo o diretor do projeto, o novo laboratório vai chegar ao limite do que a física permite. O Sirius vai permitir que você faça tomografias de células, por exemplo, podendo enxergar dentro de uma célula a estrutura dos diferentes componentes da célula, importantíssimo para o avanço de entendimentos na área de saúde e biociências em geral. O Sirius vai ser instalado em uma área de 150 mil metros quadrados dentro do campus do Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, em Campinas, São Paulo. O edifício já está com mais de 70% de conclusão e vai poder comportar 40 linhas de luz. No laboratório atual, só existem 14 à disposição dos cientistas. Essa é uma obra de engenharia de altíssima precisão. O que a gente se preocupa com essa edificação? Em que a região onde tem os aceleradores e as linhas de luz, que elas não recebam vibrações do mundo externo, em amplitudes aceitáveis. E também, se eu trafegar em cima dela, equipamentos que eu ponho em cima dela, também não gerem vibrações que perturbem a estabilidade da órbita do feixe de elétrons ou dos feixes de luz. O projeto e a execução do Sirius são 100% nacional. E além dos benefícios científicos que promete trazer para o Brasil, a obra está gerando emprego e renda na região. Não só o projeto, como praticamente toda a construção é nacional. A gente, inclusive, substituiu componentes que iam ser utilizados no prédio, que eram importados. A gente nacionalizou. Para que tudo isso se torne realidade, o governo federal está investindo quase 2 bilhões de reais. E a conclusão do Sirius, que estava ameaçada por falta de verba, está sendo garantida pelo projeto Avançar, lançado no mês passado para retomada e conclusão de obras paradas em todo o país. Será um grande legado desse governo. A inauguração está prevista para o ano que vem. O cronograma tem sido mantido e será uma grande festa da ciência brasileira essa inauguração. E após a inauguração, um dos principais pilares de sustentação e desenvolvimento da nossa ciência. E terminou, agora há pouco, no Palácio do Planalto, a cerimônia de assinatura do decreto que cria a Rede Brasil Mulher. A repórter Luana Karen acompanhou e tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, Luana. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a Rede Brasil Mulher foi criada para estimular ações que promovam a igualdade entre homens e mulheres de modo a proporcionar a dignidade e autonomia da mulher e, assim, contribuir também para o desenvolvimento econômico e social do país. A rede deve contar com a participação de órgãos da administração pública, com órgãos empresariais, representantes dos empresários, e também com representantes da sociedade civil por meio das organizações não governamentais. A Rede Brasil Mulher vai atuar em áreas como saúde, educação, autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, enfrentamento e combate à violência contra a mulher e fortalecimento e participação das mulheres nos espaços políticos e de decisão. A secretária de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais, afirmou que a Rede Brasil Mulher vai dar oportunidade à mulher para que ela ingresse em áreas em que ela ainda não ocupa espaço. O Brasil Mulher é este movimento que vai se construindo, senhor presidente, se fortalecendo uma perspectiva de ser, uma iniciativa que ultrapassa os limites de governo e anima e orienta a luta da sociedade e do Estado por novos e melhores tempos. A Rede quer buscar esses espaços que normalmente não são colocados, para que nós possamos entender que não é coisa da sociedade, somos nós. Somos nós, né? O que nós estamos usando é isso, com você somos mais. Então, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos dá e quero mais uma vez agradecer o apoio e relembro o papel de vanguarda de vossa excelência, senhor presidente Michel Temer, quando o secretário de Segurança Pública inaugurou a primeira Delegacia das Mulheres em São Paulo, quando o presidente da Câmara dos Deputados garantiu um espaço no Colégio de Líderes para que a mulher pudesse ter voz e voto ali. Já o presidente Michel Temer afirmou que a rede vai promover a autonomia da mulher brasileira. Hoje a Constituição, diferentemente das anteriores, em que se dizia todos são iguais perante a lei, hoje a Constituição diz homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Foi um novo status dado à mulher, quer dizer, a menção vocabular e a colocação tópica da mulher nesse dispositivo é o reconhecimento da igualdade absoluta, quer dizer, não há a menor possibilidade de desequiparar, desigualar ou desparificar o homem da mulher ou a mulher do homem, são todos iguais. Por isso, muito a propósito, quando hoje se monta a Rede Brasil Mulher, a Rede Brasil Mulher, eu vejo que a ideia é fazer com que os homens participem desse movimento. Não foi sem razão que na foto da assinatura eu chamei o Panunzio para trazer um homem, não é? Para participar desse gesto. E tudo isso, minhas amigas, nós queremos com isso, nós queremos promover a sua maior autonomia econômica e sua maior participação política. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.